...realização da categoria pelo reajuste salarial. O repórter Daniel Lustosa tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Daniel. Aldo, boa noite. Boa noite a você que acompanha o Tambaú Notícias 2ª edição. A proposta feita pela Federação Nacional dos Bancos foi de um reajuste de 5% e que deve ser aceita nos próximos minutos aqui na Assembleia que está sendo realizada no Sindicato dos Bancários da Paraíba. Neste momento, como a gente pode perceber, o presidente do Sindicato dos Bancários fala com a categoria, ele explica a proposta que foi ofertada no último sábado que deve ser aceita, como ele adiantou com a nossa equipe mais cedo e você acompanha agora. Nos últimos 26 anos, a categoria bancária só não fez greve exatamente no ano de 2017. Porque em 2016, nós conquistamos também, conseguimos um acordo por dois anos. Esse também é por dois anos. Nós conseguimos, como eu falei anteriormente, manter os nossos direitos em uma conjuntura extremamente difícil e desfavorável à categoria. Portanto, por isso, os bancários reconhecem, veem dessa forma e não vai rejeitar. E pela primeira vez, depois de muitos anos, nós não iremos entrar em greve. A recomendação nacional é de aceitar a proposta dos bancos e fechar esse acordo para que não haja greve, não só neste ano, mas também no ano que vem, já que o acordo vale para o período de dois anos. A proposta é de um reajuste de 5%, que deve dar um ganho salarial de pouco mais de 1% para a categoria, já que aí eles descontam o valor da inflação. O sentimento aqui, que a gente pode perceber, conversando com as pessoas, é de que a proposta foi positiva diante do cenário econômico do país. Então, eles devem aceitar essa proposta já nos próximos minutos. Aldo, é com você. Ok, Daniel. Depois do intervalo, a associação que cuida...